Música Olá, bem-vindo ao programa Perfil, onde você conhece um pouco mais os vereadores da cidade de Campinas. O nosso convidado nasceu aqui em Campinas, é formado em Direito pela PUC Campinas, com vários cursos de especialização em Políticas Públicas e pós-graduação em Gestão Pública pela Unicamp. É professor do Ensino Superior, casado, pai de uma filha com outra caminho, como ele diz. Vou conversar com o vereador do PTB, Tiago Ferrari. Olá, vereador, como vai? Muito bem, é um prazer estar aqui e espero poder falar um pouco da nossa vida. Obrigado por ter aceito o convite, vereador. O senhor está na sua segunda legislatura como vereador aqui em Campinas, né? Já foi subprefeito de Barão Geraldo. Como é que o senhor iniciou a carreira política? Olha, eu costumo dizer que sempre, desde a época de estudante, sexta série, a gente participava de Grêmio, na faculdade, a gente participava do CA, DA, mas nunca tão, de forma tão incisiva, quando meu irmão sofreu um sequestro relâmpago. Meu irmão sofreu um sequestro relâmpago, questão de 15 anos atrás, aí eu, indignado, revoltado com a questão da segurança pública na nossa cidade, eu falei, ao invés de eu ficar reclamando em casa, eu vou começar a participar, quero cobrar a polícia, quero cobrar o governo. Daí eu comecei a participar de associação de bairro. E participando, me tornei presidente da associação de bairro, na hora que eu vi eu estava participando do CONSEG, e me tornei presidente do CONSEG, depois eu fui fazer parte do Conselho Integrado de Segurança Pública de Campinas, representando os CONSEGs. Então, foi acontecendo, a gente foi se envolvendo, a gente começa a se envolver e percebe que a gente pode fazer muito através da política. Hoje, muito se fala do lado ruim da política, do lado negativo da política, às vezes dá até vergonha de falar que você está na política, você é um político, mas hoje eu tenho muita convicção de que se a gente tem, por princípio, de fazer o correto, de fazer o certo, a gente não tem que ter vergonha, pelo contrário, a gente tem que mostrar que existe a boa política e que da política a gente pode mudar a vida de muita gente. Nessa vivência que o senhor teve desde a escola, o senhor viu algum detalhe, algum ponto que o senhor pensou, eu posso ajudar as pessoas nesse sentido? Foi só com o sequestro do seu irmão ou o senhor acha que é mais abrangente? Olha, para ser sincero, era até um lado egoísta da minha parte, a gente estava preocupado com a segurança, por que meu irmão sofreu um sequestro relâmpago, por que eu estava me sentindo com a sensação de segurança, por que eu me preocupava com a minha família. Então era uma coisa que, a partir do momento que você vai se envolvendo, você vai vendo que não é você que importa, que tem muita gente pior, em piores situações, e tem muita gente que, se você fizer um pouquinho, você pode ajudar muito. Então você acaba entendendo alguns processos, você acaba percebendo que a questão de segurança pública não é só policial na rua, é dar oportunidade para as pessoas, é investir na educação, é cuidar das pessoas, é acolher as pessoas, é isso que você vai entendendo. Porque no começo você se revolta com uma situação interna sua, mas quando você começa a se envolver, você percebe que existe um leque muito maior e através da sua atuação, não é de qualquer pessoa, qualquer pessoa que se envolva, ela pode estar ajudando o próximo de uma forma muito simples, mas que para esse próximo é muito importante e vai ter uma mudança na vida dele. Em 2012 o senhor ocupou o cargo de presidente da Câmara. Qual foi o fato que marcou esse período? Eu até estava comentando. Foram vários fatos. Eu assumi a presidência da Câmara com uma crise política enorme, com a responsabilidade de organizar uma eleição indireta. E ao mesmo tempo, assim que eu assumi, eu tive o compromisso que eu assumi com a população da gente fazer a rediscussão do aumento dos salários, que a população estava revoltada. Eu falei, eu enquanto presidente, eu também não concordo da forma como foi feita e eu acho que a gente tem que ouvir o que a população está falando. A população estava revoltada, a gente tinha que fazer essa rediscussão. Fizemos essa rediscussão, não houve aumento. Organizamos a eleição indireta, que infelizmente tivemos que organizar, mas organizamos com pressão política, tudo quanto é lado, vários tipos de pressão. E também, um outro fato que marcou, que foi muito, que sofreu muita pressão também, mas eu acho que foi importante até para a história da Câmara de Campinas, foram as várias medidas que nós adotamos de gestão dentro da Câmara. E dentre essas medidas, também tivemos que fazer uma ação com relação a uma sindicância, que havia fraude em recitações. Então, eu vejo que nesse período que eu estive na presidência, eu dei respostas para a população. Eu via que uma das coisas que eu, enquanto população, reclamava era que tudo se acabava em pizza, que a gente não tinha transparência. Então, a gente implantou a transparência. Desde o processo legislativo que a gente implantou, a pessoa pode entrar na internet hoje, procurar a lei, buscar a lei, ver a justificativa, ver onde está, que antes não existia, até as respostas das sindicâncias estavam ocorrendo e também algumas mudanças que trouxeram economia para o orçamento. Na minha gestão, houve a maior devolução de dinheiro e a atual gestão, acompanhando as medidas que a gente tomou, também fez uma grande devolução de dinheiro. Então, foi tudo em decorrência das mudanças que nós começamos. E eu digo isso porque, reafirmando, dá para se fazer a boa política. Hoje, todo mundo reclama da política. Mas eu acho que é importante a gente ver que, se a gente se envolver, não precisa ser partidariamente, não precisa ser candidato, mas a gente precisa acompanhar quem é o prefeito, quem é o governador, quem são os vereadores, para que a gente possa saber quem é o bom, quem é o ruim, quem te representa, quem não te representa. E é dessa forma que a gente muda o país, e é dessa forma que a gente muda a política. Professor de ensino superior, exerce ainda a profissão de advogado. Como é que o senhor usa essas duas profissões aqui na Câmara? Olha, aqui na Câmara eu separo bem. Tanto é que, infelizmente, hoje, eu não estou exercendo o lado de professor, que acho que é uma das coisas mais gratificantes que se tem, que você pode estar acompanhando a mudança na vida das pessoas. As pessoas buscam a educação para ter uma melhoria nas condições de emprego, no seu emprego. Então, a gente trabalha muito com essa esperança, com esse anseio dos alunos. Esse acaba criando um vínculo, é muito gostoso. A advocacia anda em paralelo. E aqui na Câmara, que é uma coisa que me realiza também profissionalmente, é a gente saber que, com algumas ações dentro do mandato, a gente pode estar mudando as condições de várias pessoas, a condição de um bairro. A gente trabalha com a esperança das pessoas. Isso eu deixo muito claro. Quando um assessor meu estiver atendendo alguém, toma cuidado, porque se a pessoa chegou até você, ela tem um anseio. E muito desse anseio, às vezes, é uma esperança que ela tem. Ela está nos buscando porque ela tem uma confiança. Então, para a gente tomar cuidado com o que a gente fala, não prometer o que a gente não pode, mas se comprometer em dar resposta, mesmo que seja um não. Então, isso é muito gostoso. Eu acho que a gente pode, através da política e através da nossa atuação, mostrar o que é a boa política. Vereador, eu quero agradecer o senhor ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Eu sei que a gente fica até meio tímida de falar quando é uma coisa mais pessoal. Tanto é que a primeira vez, das outras vezes, eu não tinha feito. Mas eu que agradeço e espero poder contribuir para mostrar para as pessoas da importância de se participar da política. Muito obrigada, vereador. Muito obrigada. Nós conversamos com o vereador do PTB, Tiago Ferrari. Essa e outras entrevistas, você pode conferir o nosso canal no YouTube, o TV Câmara Campinas. E a você que nos acompanhou, o nosso muito obrigada. E até a próxima. Tchau, tchau. Música 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 Legenda Adriana Zanotto